Item 16, processo 48.500, 52, 42, 2015, 70. Requerimento administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. com vistas à repactuação da dívida de energia de Itaipu perante as centrais elétricas brasileiras S.A. Diretor-relator, doutor André Pepitone e relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Donizete Fofino. O artigo 11 da Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015, incluiu os parágrafos 10 e 11 no artigo 6º da Lei nº 9.491, de 97. Os parágrafos autorizam a ANEL anuir com a repactuação da dívida setoriais em moeda estrangeira de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, PND, conforme redação a seguir transcrita. E aí tem grifos que fizemos, destacamos alguns pontos. Então a lei diz lá no seu artigo 2º, parágrafo 10º, que fica a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, autorizada a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais a prestação do serviço público de distribuição de energia de dívidas setoriais em moeda estrangeira das empresas incluídas no PND para que seja convertida em moeda nacional com remuneração mensal pela variação da taxa do sistema especial de liquidação e custódia Selic e prazo máximo de 120 meses, considerando período de carência de amortização. O parágrafo 11º diz que será considerado como data base da repactuação que trata esse parágrafo 11º, o dia útil do ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. Em razão da inovação legislativa, no dia 5 de novembro de 2015, a CELGD solicitou a Eletrobras aditamento ao contrato ECF 3002-2012, convertendo o saldo devedor para reais na data de 2 de janeiro de 2015, adotando-se o câmbio de R$ 2,69 por dólar e a taxa Selic para a cobrança dos juros retroagindo seus efeitos para 2 de janeiro de 2015. O prazo seria 120 meses, com dois anos de carência, total 96 meses para pagamento de principal e encargo. Seria utilizado o sistema de amortização constante saque. Em 16 de novembro de 2015, por meio de carta, a Eletrobras solicitou a doença prévia a ANEL. Nessa carta, a Eletrobras informa, ter alertado a CELGD, que o valor da repactuação, utilizando o câmbio de 2 de janeiro de 2015, seria de R$ 901 milhões, que a carência seria aplicada somente para as parcelas do principal, que seriam devolvidos R$ 38 milhões a CELGD, que as demais condições dependeriam da anuência da ANEL. Informa também que, pelo comando do artigo 6º da Lei nº 8.631, de 1993, a repactuação depende de adimplência da CELGD, junto aos encargos intracetoriais, e naquele momento, informa a Eletrobras, que a CELGD teria débito vencido junto aos recursos Itaipu, Proinfa, CDE, da ordem de R$ 355 milhões. Em 23 de novembro de 2015, a SFF encaminhou a Eletrobras, o ofício por meio do qual opina que a operação pleteada pela Eletrobras seja indeferida porque poderia desequilibrar o fundo de repasse da energia de Itaipu, já que é gerido em moeda estrangeira e, inclusive, acarretar prejuízo aos demais consumidores. Em 30 de novembro de 2015, a CELGD protocolou, por meio de cartas, sem número, o recurso administrativo contra o ofício da SFF, solicitando a anuência prévia ao aditamento e, caso não seja atendido, que fosse enviado à diretoria da ANEL para análise da questão. Ainda que não tenha sido consultado pela ANEL, que detém a competência exclusiva para anuir com a repactuação, em 1º de dezembro de 2015, a Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia emitiu a nota técnico 125 de 2015, por meio da qual concluiu que, abre aspas, resta claro que a repactuação hora pleteada a ANEL pela CELGD, nos termos do recurso interposto, terá como consequência a preservação das condições necessárias à conclusão do processo de privatização, o qual se torna essencial para adequada prestação de serviços de distribuição de energia elétrica para seus consumidores. fecha aspas. Isso é o que diz, então, a nota técnica da Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia. Também, sem solicitação da ANEL, e com o mesmo caráter voluntário, em 3 de dezembro de 2015, a Secretaria do Tesouro Nacional emitiu nota técnica nº 40, com conclusão praticamente idêntica à nota técnica do Ministério de Minas e Energia, conforme o transcrito seguir. Então, abre aspas, essa do Tesouro Nacional, entende-se que a repactuação do contrato em questão é importante para a preservação das condições necessárias à conclusão do processo de privatização, reconhecidamente essencial para adequada prestação de serviços de distribuição de energia elétrica para seus consumidores. Ou seja, conclusão muito parecida. Com relação aos opinativos jurídicos, houve interpretação divergente entre a Procuradoria Federal junto à ANEL e a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia. Destaque-se que a emissão do parecer no âmbito do Ministério de Minas e Energia foi feita de maneira voluntária, pois compete somente a Procuradoria Federal junto à ANEL assessorar juridicamente a diretoria da ANEL em seus processos decisórios. Em razão da controvérsia, indevidamente provocada pelo Ministério de Minas e Energia, foi aprovado pelo Advogado-Geral da União o parecer de número 40, 2015, anteriormente aprovado pelo Procurador-Geral Federal, que vincula a Procuradoria Federal junto à ANEL. Nesse sentido, foi emitido o parecer 20, 2016, da Procuradoria Federal da ANEL. evidentemente vincula a Procuradoria, mas não vincula a Diretoria da ANEL. Na segunda reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL, realizada em 26 de janeiro de 2016, pedi vista do processo. O diretor relatou, acompanhado pelos demais diretores, votou por anuir com a operação pleteada pela CELG-D. Esse é o relatório. Passando à fundamentação, a mencionada Lei nº 13.182, atribuiu a competência de anuir com a repactuação solicitada pela CELG-D junto à Eletrobras, para a melhor instrução do processo, a SFF solicitou o parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à ANEL, a respeito da melhor interpretação para o comando legal. Em resposta, foi emitido o parecer 7.22.2015, que concluiu pelo seguinte. Em síntese, o primeiro parecer da Procuradoria Federal dizia que a Lei nº 13.182.2015 não determina a anuência obrigatória, mas simplesmente autoriza a ANEL a anuir com a operação. A ANEL tem que realizar a ANAS com base em sua expertise sobre o tema. Em caso de anuência, a ANEL estará obrigada a demonstrar que a operação é capaz de gerar benefícios potenciais ao serviço de distribuição como um todo, não apenas sob a ótica da distribuidora envolvida. Esse foi, então, o primeiro parecer da Procuradoria. Embora a competência tenha sido atribuída por lei à ANEL, na sequência do opinativo jurídico da Procuradoria Geral junto à ANEL, a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia emitiu o parecer 647, por meio do qual discorda da fundamentação do parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL. A divergência motivou a intervenção do advogado-geral da União para definir qual seria o melhor opinativo jurídico a ser utilizado pela diretoria da ANEL em sua decisão. Se a ANEL possui uma consultoria jurídica própria, especializada, por que razão precisa a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia emitir parecer para tratar de matéria cuja competência decisória seja exclusiva da ANEL? Estamos diante de um caso único que a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia emite um parecer jurídico para avaliar um parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL e um ofício da superintendência de fiscalização da ANEL que tratam de um processo de anuência prévia cuja competência para decidir foi atribuída por lei à ANEL. Como a análise não se restringe à melhor interpretação jurídica, a SFF também se utilizou de sua competência técnica para opinar em sentido contrário à operação pretendida pela CELG-D. Diante desse posicionamento surgem as notas técnicas da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia e da Secretaria do Tesouro Nacional, ambas favoráveis à repactuação de dívida pretendida pela CELG-D. As notas técnicas entendem que a anuência seria importante para a conclusão do processo de privatização da companhia que seria reconhecidamente essencial para a adequada prestação de serviços de distribuição para os consumidores da CELG-D. Se a decisão é de competência exclusiva da ANEL, por que razão a assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia e a Secretaria do Tesouro Nacional precisam de manifestar? A manifestação do Tesouro Nacional se dá em resposta ao ofício de número 10, 2015, da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia. Se a competência decisória é da ANEL, a ela caberia solicitar contribuições de outros órgãos, se entendesse pertinente. Não parece oportuno e nem adequado que o Ministério de Minas e Energia o faça, sem ser provocado por quem detém a obrigação de decidir. A nota técnica do Ministério de Minas e Energia, no caso da assessoria econômica, por sua vez, é motivada por uma carta da CELG-D que informa sobre o recurso interposto à ANEL. Ora, se o recurso deve ser avaliado pela ANEL, não faz sentido o opinativo ser feito pelo Ministério de Minas e Energia, sem solicitação da ANEL, e também não caberia a CELG-D fazer tal provocação ao Ministério de Minas e Energia. Estamos diante de um processo em que há uma movimentação atípica dos outros órgãos públicos para opinar acerca de matéria cuja competência, como já dito, é da decisória da ANEL, conforme atribuído pela lei. É de exclusiva competência da ANEL. A nota técnica 125 da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia chega a afirmar o seguinte, além disso, a resolução CND 11-2015, que estabeleceu o preço mínimo de venda da companhia, no caso da CELG, o fez considerando a realização da repactuação, tal como autorizada por meio do artigo 11 da lei 3.182-2015. Não faz qualquer sentido se entender que a ANEL fica obrigada a anuir com a operação porque os cálculos do preço mínimo de venda da companhia foram feitos considerando essa premissa. Utilizar essa premissa nos cálculos, além de incorreto, leva a crer que havia plena convicção e segurança de qual seria a decisão a ser futuramente tomada pela ANEL. A lei não determinou que a operação fosse anuída, mas simplesmente houve uma autorização para a sua anuência. Depois, a competência foi delegada à ANEL. Somente o legislador, portanto, pretende que a operação seja avaliada com autonomia e imparcialidade. A escolha da agência reguladora também leva a crer que a especialização técnica é fundamental para se avaliar a condição imposta de que a repactuação gere benefícios potenciais à prestação de serviço público, no caso de distribuição. Se entendesse de maneira diversa, o legislador teria determinada anuência da operação ou delegado competência a outro órgão da administração pública. Trata-se, portanto, de um processo em que a ANEL precisa decidir, utilizando-se de toda a informação disponível, mas reafirmando sua autonomia e imparcialidade. Até porque ninguém mais, além da diretoria colegiada da ANEL, será responsabilizada e cobrada pela decisão que tomou, ou que vier a ser tomada. Então, no que diz respeito à competência de decidir sobre o pedido de anuência, não há delegação de competência da diretoria da ANEL para a SFF decidir a respeito do pedido de anuência de que trata essa lei. Também não há conteúdo decisório, no meu modo de ver, em ofício emitido pela superintendência, cuja decisões são tomadas por meio de despacho. Nesse sentido, entendo que o ofício da SFF, ou de número 182, não decidiu a respeito da operação pretendida pela Eletrobras, mas somente manifestou o entendimento da área na fase de instrução do processo, que viria a ser decidido pela ANEL, nesse sentido. A diretoria da ANEL se encontra decidindo pela primeira vez a respeito do pedido de anuência prévia interposto pela Eletrobras, por meio da carta mencionada. No que diz respeito à competência de solicitar a anuência, a gestora da conta de comercialização de Teipu é a Eletrobras, e, portanto, lhe compete avaliar a operação solicitada pela CELGD e solicitar a anuência prévia ANEL, se entender que a operação cumpre os requisitos legais, porque ela é a gestora. Então, é uma primeira análise, cabe a ela como gestora. O pedido inicial foi corretamente feito pela Eletrobras, por meio da carta mencionada 16 de novembro de 2015. Como o ofício da SFF deve ser compreendido como parte da fase de instrução do processo, o recurso administrativo interposto pela CELGD deve ser interpretado como informações adicionais juntadas ao processo, e não como recurso administrativo. Da repactuação pretendida pela CELGD junto à Eletrobras. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a ANEL já detém competência para avaliar pedido de anuência prévia para repactuação de dívidas com obrigações setoriais. Portanto, a lei 3.182 de 2015 traz alguns elementos novos, mas não inova nesse sentido, ou seja, nessa competência. Observado especificamente o comando mais novo, a lei prevê que a repactuação deve gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Aqui houve dúvida a respeito da interpretação a ser dada, se o benefício deveria ser entendido de maneira ampla, no serviço público de distribuição, de maneira ampliada, ou restrito à área de atuação da distribuidora que pretende ver a operação anuída, no caso específico da CELGD. Ou seja, essa dúvida que permitiu toda a discussão jurídica. O parecer aprovado pelo advogado-geral da União opina no sentido de que não seria razoável uma interpretação que exija que os benefícios potenciais à prestação de serviço público ultrapasse o território da atuação da empresa interessada na repactuação da dívida. Esse foi o opinativo do parecer aprovado pelo advogado-geral da União. No entanto, as conclusões do mesmo parecer trazem elementos importantes que julgo oportuno transcrever. Grifamos aí alguns trechos do resumo de alguns aspectos desse parecer. Então, diz lá o parecer aprovado pelo advogado-geral da União, ele diz, contudo, como o assunto em tela é menos jurídico do que técnico e deve haver peculiaridade que escapa uma mera interpretação legal, cabe a ANEL exigir que a demonstração de benefícios não tenha que se restringir ao território geográfico do qual essa prestação de serviço é exercida. segue o parecer dizendo que compete exclusivamente à ANEL exigir de empresa, incluída no PND, interessada em repactuar dívidas setoriais e moedas estrangeiras, a demonstração dos benefícios potenciais ao serviço público de distribuição de energia e por era prestado, que serão gerados em razão da respectiva repactuação de modo que possa avaliá-los e decidir quanto à viabilidade da anuência. Segue o parecer dizendo que compete exclusivamente à ANEL, a análise quanto ao potencial de geração de benefícios à prestação de serviços por distribuição de energia e deve ser empreendida não apenas quanto aos seus efeitos relacionados à modicidade tarifária, mas também e sobretudo em relação a todas as demais condições que satisfazem a prestação de um serviço adequado nos termos que dispõem a Lei 8.98795. Em resumo, é reconhecido que o assunto é menos jurídico e mais técnico, que devem haver peculiaridades a ser avaliadas, que a avaliação é de competência exclusiva da ANEL, que deve exigir que a empresa demonstre o benefício à prestação do serviço de distribuição e que devem ser observados todos os condicionantes de serviço adequado previsto na Lei Geral das Concessões. Passa-se, então, a análise do pedido de anuência, a CELGD, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia entendem que a ANEL deveria anuir com a operação solicitada pela CELGD junto à Eletrobras, a SFF se posicionou em sentido contrário. A Secretaria do Tesouro Nacional e a Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia entendem que o processo de privatização da companhia é essencial para a retomada dos investimentos e da qualidade do serviço prestado. Como a repactuação facilitaria o processo de privatização, estaria demonstrado o benefício à prestação do serviço de distribuição, conforme condição imposta pela Lei nº 13.182, de 2015, para a anuência da operação. O trecho a seguir, retirado da nota técnica, 40 da Secretaria do Tesouro Nacional, ilustra esse posicionamento. Aí ele diz, mais ou menos na mesma linha, mas aqui está um pouco mais amplo, ademais, cabe salientar que uma eventual frustração da repactuação da dívida da CELGD poderia representar empecilho à conclusão da operação de desestatização da companhia, pois, num período de instabilidade cambial, a avaliação por parte dos potenciais interessados em adquirir o controle acionário da companhia, certamente resultaria em uma oferta aquém do inicialmente esperado após a publicação da referida lei, podendo inviabilizar a venda por parte dos atuais sócios, como resultado, o risco de não realização dos investimentos necessários para adequada prestação do serviço de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELGD, aumentaria, uma vez que os atuais sócios não dispõem de recursos suficientes para realizar apostos na companhia. A CELGD, por sua vez, argumenta que os recursos que deixarão de ser dispendidos com o pagamento dos juros da operação serão aplicados na melhoria do serviço prestado pela companhia. Com relação ao argumento apresentado pela CELGD, vejamos o que dizem os dados relativos à distribuidora. A nota técnica nº 175, 2015, conjunto de várias superintendências da ANEL, utilizada para subsidiar o processo de prorrogação das concessões de distribuição, demonstra que a geração de caixa da CELGD, deduzida dos investimentos mínimos em reposição, reinvestimento da cota de reintegração e dos juros da dívida, é negativa em pouco mais de R$ 283 milhões. Os dados constam do balancete mensal padronizado da concessionária, na encaminhada ANEL, e dizem respeito ao período transcorrido entre outubro de 2013 e setembro de 2014. O que se pretende demonstrar com esses dados é que seria necessário R$ 283 milhões por ano somente para que a distribuidora conseguisse pagar suas dívidas, investir apenas em reposição de ativos já existentes. Não é correta, portanto, a hipótese de que toda a redução com pagamento dos juros de Teipu seria convertida em investimento na área de concessão da CELGD. Toda a redução seria consumida simplesmente porque a geração de caixa da companhia é de R$ 61,2 milhões, enquanto a geração de caixa regulatória, ou seja, que ela deveria ter pela premissa do processo tarifário, é de pouco mais de R$ 391 milhões. Não é, portanto, a dívida com o Teipu que impede a adequada prestação do serviço de distribuição. A ineficiência operacional é muito mais relevante para justificar a condição vivenciada pela CELGD. Logo, não é possível demonstrar que a atual concessionária conseguiria retornar a qualidade do serviço prestado, ainda que a operação fosse anuída. Com relação ao argumento central do Ministério de Minas e Energia, no caso da Assessoria Econômica e do Secretário do Tesouro Nacional, há que se concordar que o processo de desestatização é uma alternativa plausível para a retomada dos investimentos e recuperação da qualidade do serviço prestado. Os dois, Ministério de Minas e Energia e Secretário do Tesouro, argumentam que a repactuação da dívida contribuiria para a desestatização, que, por sua vez, favoreceria a melhoria do serviço prestado. A anuência, portanto, seria um meio para se atingir a finalidade que seria a desestatização. O evento que gera o benefício potencial à prestação do serviço seria a desestatização nessa linha de raciocínio, e não a repactuação pretendida. Nesse sentido, a operação só deveria ser anuída caso fosse imprescindível para permitir o processo de desestatização e se tivessem elementos no processo que demonstrasse como o processo de desestatização geraria benefícios potenciais ao serviço prestado. Passamos, então, a análise de como foi constituído o saldo devedor da CELGD com Itaipu na definição das tarifas de energia elétrica. A receita da distribuidora é segregada em dois componentes, com tratamento bastante distinto. Aqui eu não vou ler porque todos conhecem. Que é a parcela A. Importante frisar que entre os itens que compõem a parcela A está o custo da energia elétrica, por via de consequência, o custo da energia de Itaipu. E a parcela B. A regulação setorial, portanto, prevê que seja considerado no cálculo tarifário a receita necessária para toda a compra de energia, inclusive aquela proveniente de Itaipu. A cobertura tarifária somente deixou de ser atualizada porque a CELGD se tornou inadimplente e a legislação setorial prevê, eu diria que impõe, a impossibilidade de aplicação de reajuste nesses casos. No entanto, apesar de desatualizada, mesmo durante o período em que a CELGD esteve inadimplente com suas obrigações setoriais, as tarifas utilizadas para faturamento a seus consumidores consideravam valores relativos à compra de energia de Itaipu, mesmo que desatualizadas, no caso, por ela estar inadimplente. Apesar desse arcabouço regulatório, entre novembro de 2008 e janeiro de 2012, a CELGD deixou de pagar pela energia adquirida de Itaipu. Os administradores da companhia, à época, se apropriaram de maneira indevida dessas receitas. A regulação da parcela A limita o risco do distribuidor nos itens de custo que detêm pouca gestão, que é o caso, e propicia a adimplência setorial, dado que as variações de custos são repassadas para a tarifa. A CELGD, no entanto, quebrou a lógica ao se apropriar desses recursos. Ou seja, ela recebeu do consumidor porque estava na tarifa e não repassou para a conta comercialização de Itaipu. Por isso que ela, de alguma forma, se apropriou de um recurso que ela deveria repassar. No momento em que a CELGD deixa de repassar as faturas de compra de energia de Itaipu à Eletrobras, não é suspensa a obrigação da Eletrobras perante Itaipu. Ou seja, a Eletrobras paga em Itaipu, sem a contrapartida do pagamento da CELGD à Eletrobras. Essa operação gera um déficit na conta de comercialização de Itaipu, que é repassado no ano seguinte para a tarifa de repasse de Itaipu. Ou seja, todos os consumidores da região sul, sudeste e centro-oeste são onerados pela inadimplência da CELGD. Como contrapartida, quando a CELGD honrar sua dívida, as receitas da conta de comercialização serão maiores do que as obrigações da Eletrobras perante Itaipu, gerando um superávit na conta de comercialização, que também será repassado aos consumidores. Ao final, espera-se que o consumidor terá de volta a mesma quantidade de dólar que pagou a mais em razão da inadimplência da CELGD. Em razão da inadimplência, verificada em junho de 2012, a CELGD e a Eletrobras celebraram o termo de confissão e repactuação de dívida de repasse de Itaipu, mantendo o saldo devedor em dólar no montante principal de 364,16 milhões de dólares. O que é crescido das penalidades moratórias, pelo atraso verificado lá na obrigação da CELGD, totalizou pouco mais de 450 milhões de dólares. A repactuação da dívida foi contratada livremente pelas partes. A cotação do dólar, à época, girava em torno de 2 reais por dólar, na época da repactuação. Uma vez contraída tamanha dívida em dólar, uma empresa que tem receita oriunda dos tarifas definidas em moeda nacional poderia ter atuado no sentido de limitar o risco cambial, seja contratando dívida em moeda nacional para substituir a dívida em moeda estrangeira, seja por meio de opções oferecidas no mercado financeiro para a rede cambial. Aliás, essa alternativa que certamente expunha a CELGD na época, outras empresas, eu cito o caso da SEB aqui em Brasília, tinha um contrato parecido com o da CELGD, ele exerceu essa alternativa, ou seja, ele captou um recurso mais barato em moeda nacional e pré-pagou essa dívida que era vinculada ao câmbio. No entanto, os gestores da CELGD optaram por assumir o risco e em razão da valorização do dólar ao longo do ano de 2015, o pagamento de uma dívida em dólar para uma empresa que tenha receita em reais se tornou desafiador. Trata-se, portanto, de consequências de um contrato livremente pactuado entre CELGD e Eletrobras, em razão de uma inadimplência da CELGD com uma obrigação setorial que tinha cobertura tarifária, cujas consequências poderiam ter sido evitadas ou mitigadas por seus gestores. A fim de demonstrar o quão gerenciável era a mitigação de um risco dessa natureza, vale a pena resgatar uma passagem do processo de renegociação das inadimplências acumulada pela CELGD com os encargos setoriais. Em junho de 2012, por meio do despacho 2106-2012, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira decidiu anuir com a dação de recebíveis em garantia do valor de pouco mais de 2 bilhões e 190 milhões de reais para a repactuação de dívida da CELGD com encargos setoriais, junto a Eletrobras. As dívidas eram relativas a CDE, Proinfa, RGR e Itaipu. Dada a dimensão dos débitos, honrar os parcelas repactuadas se tornou desafiador. Diversas tratativas foram conduzidas para equacionar a situação, incluindo a transferência de controle societário da CELGD para a Eletrobras, mediante aporte de 1,9 bilhões de reais, quando os recursos financeiros foram aportados em setembro de 2014, a CELGD decidiu utilizar os recursos para equacionar as dívidas com RGR, CCC e CDE, conforme trecho da carta aí mencionada à presidência da CELGD, a seguir transcrito. Ele diz, considerando que com a entrada desses 1,9 bilhão de reais em 17 de novembro de 2014, foram antecipados os fluxos de pagamento das dívidas de RGR, CDE e CCC, que somente seriam efetivadas no curso normal de 2019, no caso da RGR, CDE, a CELGD vem pleitear. Aí segue lá a carta. Resta demonstrado, portanto, que a repactuação dos débitos relativos a Itaipu foi livremente pactuado entre a CELGD e a Eletrobras, posteriormente houve aporte de capital e os gestores da companhia optaram por liquidar dívidas com encargos setoriais que eram fixados em reais e manteve a dívida em dólar com Itaipu. Trata-se, portanto, de risco gerenciável e a empresa não utilizou o aporte de capital para liquidar a dívida em dólar. Não contratou outros empréstimos para substituir essa dívida e também não contratou o RED para se precaver das oscilações cambiais. Em razão dos diversos problemas enfrentados pela CELGD, o que se espera é que isso seja refletido no preço no momento em que a companhia troca de controle societário. Vale lembrar que a CEMAR, CELPA, CEMAT, ENERSUL e CELTINS, entre outras, foram adquiridas por valor simbólico, porque tinham elevado o nível de endividamento, geração de caixa inferior ao referencial regulatório, inadimplências setoriais e demais, dentre outros motivos. Ou não faria sentido que os consumidores de energia elétrica do Brasil assumissem parte dos passivos da CELGD para que os acionistas vissem suas ações valorizadas no momento da troca do controle societário. Mas parece ser exatamente isso que está se pretendendo. Senão, vejamos. A CELGD tem uma elevada dívida em dólar e a cotação média do dólar no mês de janeiro de 2016, neste mês passado, foi de pouco mais de R$ 4,00 por dólar, quer dizer, R$ 4,05. Essa dívida seria convertida pela cotação do dólar do dia 2 de janeiro de 2015, na repactuação que está sendo analisada a doença, então, dólar este R$ 2,67 por dólar. Com um passivo menor, aumenta-se o valor da companhia e no processo de desestatização, maiores seriam as receitas da Eletrobras do governo do Estado de Goiás, que são os atuais acionistas. O saldo devedor da CELGD, em outubro de 2015, era de R$ 334 milhões de dólares. Essa dívida seria convertida em reais pela taxa de câmbio de 2 de janeiro de 2015, é o que a lei define. Portanto, totalizava um valor em reais de R$ 901 milhões. No entanto, utilizando a cotação média do dólar do mês de janeiro de 2016, de R$ 4,05, o valor do passivo seria de R$ 1,355 bilhões. A proposta, portanto, retira R$ 453 milhões do passivo da CELGD, um terço da dívida da companhia relativa a Itaipu, simplesmente é transferida da CELGD para o consumidor da região sul, sudeste e centro-oeste, que é quem paga a cota de Itaipu. Como agravante, ainda se pretende que a repactuação tenha efeito retroativo, ou seja, não somente haveria redução do passivo da CELGD, mas a mesma ainda seria compensada em pouco mais de R$ 39 milhões em razão de valores pagos a maior, entre aspas, porque a maior se for repactuar, durante o ano de 2015. Portanto, é importante frisar que não se trata apenas de repactuar uma dívida, mas trata-se também de transferir um passivo já constituído. A doença com a operação implicaria em menor receita da Eletrobras relativa a Itaipu, prejudicando a conta de comercialização. Essa diferença seria refletida nas tarifas de todos os consumidores do Brasil, em caso da conta ser menos superavitária, ou das regiões sul, sudeste e centro-oeste, porque a lei faz uma distinção quando a conta for devedora ou corredora, caso a conta seja mais deficitária. E, portanto, inclusive os consumidores da própria CELGD teriam esse impacto na conta de Itaipu. Como se o justificar um benefício à prestação do serviço se o consumidor da própria CELGD teria suas tarifas elevadas em razão da operação anuída? A anuência, em verdade, trata, traria a elevação das tarifas, inclusive dos consumidores da CELGD, em benefício dos atuais acionistas que contribuíram para que a companhia chegasse ao estágio que chegou. Então, como interpretar o comando da lei 13.182, 2015? Em meu entendimento, a desestatização pode ser entendida como uma alternativa plausível para a recuperação da qualidade do serviço prestado. E, portanto, pode trazer benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia. No entanto, esse benefício potencial deveria ser devidamente fundamentado nos autos do processo. Nesse sentido, comprovado o benefício da desestatização, a repercussão da dívida de Tempul só deveria ser anuído se fosse imprescindível para permitir o processo de desestatização. Caso contrário, ainda que o valor da desestatização fosse menor do que o esperado pelos atuais acionistas, esse ônus deveria ser, por eles, acionistas, arcado, dado que sua gestão contribuiu para a redução do valor da companhia. não faria sentido que todos os consumidores, inclusive os da CELGD, pagassem tarifas maiores simplesmente para que o valor a ser recebido pelos atuais acionistas fosse artificialmente majorado. Vale ressaltar que nos autos do processo, em momento algum, foi demonstrada a impossibilidade de desestatização da distribuidora na hipótese de não anuência com a operação. O valor mínimo definido no artigo 6 da resolução número 11 de 2015 do Conselho Nacional de Desestatização para a alienação das ações de titularidade da CELGPAR e Eletrobras seria de R$ 2,670,000,000,000. Então, não parece que a negativa da operação pretendida inviabiliza o processo de desestatização. O que se argumenta e com razão é que a anuência, é que a ausência de anuência reduziria o valor da privatização. Mas não me parece incoerente que o acionista que contribuiu para a atual situação receba um valor menor pela venda de suas ações. O que ficou demonstrado no processo foi que a anuência da operação gera benefícios para os acionistas da companhia no processo de privatização. No entanto, o requisito legal é que a operação gere benefícios potenciais da prestação de serviços de distribuição. Isso definitivamente não ficou demonstrado. A lei 13.182 não determina que a ANEL aprove a repactuação, mas somente autoriza que a ANEL o faça se demonstrado o benefício ao serviço prestado, que no caso em questão na minha compreensão não foi feito. Bem, aqui foi mencionado uma semelhança ou um precedente que foi o caso da repactuação da CEMAT, da dívida da CEMAT relativa ao débito junto a Itaipu, ou seja, débito da mesma natureza. Então é importante fazer a devida distinção entre a repactuação da CEMAT e daquela pleteada pela CELGD. A anuência prévia da CEMAT consta do artigo 10 da Resolução 4.463 de 2013, que aprova os planos para recuperação e correção das falhas e transgressões que motivaram a intervenção administrativa nas concessionárias do chamado Grupo Rede e autorizou o regime excepcional de sanções e regulatório. Fundamento legal para aquela decisão foi o artigo 12 da Lei 2767-2012, que determina que os acionistas de uma concessionária sob intervenção apresentem à ANEL um plano de recuperação e correção de falhas e transgressões que ensejam a intervenção da ANEL. Que ensejaram a intervenção, desculpa. A ANEL, então, tem que avaliar o plano e aprovar aquilo que entender imprescindível para a recuperação das distribuidoras. No caso, somente para a SEMAT foi anuída a repactuação com o débito de Itaipu, dada a situação crítica daquela distribuidora, ainda mais grave do que das demais distribuidoras sob intervenção. A prudência com que a ANEL avaliou o plano pode ser avaliada a partir de tabela a seguir é tirada do voto do diretor relator do processo. A tabela mostra que para cada uma das concessionárias que tinha o pleito, ela analisou as diversas dimensões e classificou de maneira exaustiva a situação da concessionária e o quanto isso era ou não indispensável ou essencial para a reversão daquela situação absolutamente insustentável que levou à intervenção e depois como já mencionado até a transferência de contorno por um valor simbólico. A ANEL negou a maior parte dos pleitos das distribuidoras dando provimento somente aos itens que entendeu indispensáveis a recuperação das distribuidoras. Além disso houve critério objetivo avaliando-se o impacto de cada doença no nível de endividamento das distribuidoras num horizonte de tempo definido. Também vale destacar que a transferência do controle de todo o grupo rede foi feita por valor já mencionado simbólico e os novos acionistas se comprometeram a fazer vultosos aportes de capital nas distribuidoras quitação de multos restrição de distribuição de dividendos dentre outros. O atual processo cuida de comando legal distinto. A CELG não se encontrava sob intervenção administrativa ou não se encontra melhor dizendo e portanto não há plano de recuperação a ser avaliado pela ANEL. O critério aqui imposto é o do artigo 11 da lei 3.182 de 2015 e devem ser demonstrados os benefícios potenciais da pressão de serviços por distribuição de energia como já mencionado. Uma vez que essa condição não foi demonstrada a operação não deve ser anuída. Não há qualquer vinculação entre a decisão tomada no processo de recuperação da distribuidora sob intervenção e atual. Se a autorização legislativa para a operação agora avaliada é a lei 3.182 de 2015 não se pode utilizar como precedente uma resolução autorizativa da ANEL publicada em dezembro de 2013 quando o atual comando legal sequer existia. Então finalmente da inadimplência da CELGD pelo comando do artigo 6 da lei 8.631 de 1993 a repactuação depende da inadimplência da CELGD junto aos recursos intracetoriais. A CELGD encontra-se inadimplente com o pagamento do Proinfa e Teipu conforme tabela seguir. Trata-se portanto de mais uma razão para negar a anuência ao pleito formulado pela Eletrobras. Aí tem as inadimplências que hoje estão com a CELGD. Então passo ao meu voto. Então do exposto do que consta do processo voto por conhecer para no mérito negar provimento ao pedido interposto pela Eletrobras de anuência prévia para o aditamento do contrato ECF 3002-2012 e seus aditivos que trata dos débitos da distribuidora CELGD relativos à compra de energia de Teipu conforme estabelecido no parágrafo 10 do artigo 6º da lei 9491-97 alterada com a redação dada pela lei 3.182-2015 É o voto em discussão. Bom, após a leitura do voto visto o diretor relator se deteve e fez um trabalho com bastante profundidade apesar de não convergir com os argumentos lançados vou fazer algumas ponderações Primeiro na própria leitura do voto visto pode-se constatar que o instrumento que instrui é o instrumento que analisa o processo a nota técnica da unidade organizacional ela não analisa os pontos relevantes ou seja prefere questionar a eficácia da lei Depois outro ponto que pondero é que assim é sobre a questão da nulidade do ofício Ora o ofício da SFF foi dirigido para a Eletrobras e não para a Celg a carta da Eletrobras fez um pedido de anuência e não a simples consulta talvez a simples consulta pode ser atribuída a Celg e não ao ofício da Eletrobras então assim a todos os efeitos reafirmo a posição que a gente fundamentou que o ofício é nulo depois algumas ponderações sobre a parte inicial do voto quanto a competência decisória que exerce a ANEL entendo que no exercício de sua competência decisória não exclui a possibilidade de terceiros interessados na matéria no assunto apresentem opiniões e manifestações entendo que os opinativos juntados aos autos da Secretaria do Tesouro Nacional são todos opinativos porque não vincula essa diretoria mas o documento opinativo da Secretaria do Tesouro Nacional o documento opinativo da Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia e também o documento opinativo para o nosso colegiado da própria Advocacia Geral da União ao diminuir em controvérsia entre dois entes vinculados a Procuradoria do ANEL e a Procuradoria do Ministério de Minas e Energia esses documentos eles agregam valor à instrução processual e entendo que não podem ser classificados ou considerados como violadores da autonomia e da imparcialidade da ANEL a autonomia e a imparcialidade não é decidir isoladamente na minha convicção ou seja não é decidir de forma enclausurada sem opinião de terceiros muito pelo contrário ser autônomo e ser imparcial é decidir apesar da opinião dos outros bom e sobre a questão da fundamentação do mérito o item 30 do voto eu pondero que a a CELG ela não é e a gente não disse que é absolutamente eficiente ao prestar o serviço de distribuição mas deve-se reconhecer que a aprovação dessa operação não há dúvida que beneficia distribuidor sobre os parágrafos 44 e 45 eu vou só colocar aqui o 44 e o 45 que diz respeito a a questão dos impactos da da anuência a essa operação onde se faz uma análise sobre o saldo as ponderações elas são muito relevantes mas eu só pontuo que essa decisão não está sendo tomada pelo colegiado existe uma lei em vigor e que merece ser observada então é aquilo que eu dizia quando relatei a matéria é com quanto se tenha expressamente reconhecido o que foi colocado nesses parágrafos e outra ponderação assim existe uma expectativa de benefícios para para a concessionária selg e para toda sua concessão então essa argumentação na realidade ela seria muito válida na hora da da elaboração da lei da motivação da lei uma vez a lei editada eu a percebo como questionar os efeitos da própria autorização do legislativo e da sanção do executivo e aí eu reafirmo aquilo que coloquei que eu acho que não cabe ao administrador público questionar e muito menos negar a vingência ou aplicação em respeito ao senso de justiça e correção as opções legislativas democraticamente votadas e decididas no parlamento e igualmente sancionadas pelo poder executivo lembrando que cabe ao chefe do poder executivo sempre exercer a prerrogativa de veto e nesse caso o chefe do executivo não fez então esse benefício que é apontado nesses dois parágrafos o 44 e o 45 não é benefícios estabelecidos pela agência se não houvesse a lei de fato acho que valeria uma análise profunda se seria razoável ou não mas nós estamos num passo anterior existe uma lei deve ser dado eficácia ao comando legal então ou seja são essas ponderações sobre o 44 e 45 no parágrafo 47 que fala que a anuência com a operação implicaria em menor receita eletrobrás relativa a Itaipu cabe mencionar que como que eu vou justificar um benefício à prestação do serviço se o consumidor da SELG teria suas tarifas elevadas em razão da operação anuída porque se a gente anuir de fato vai restabelecer a cota ora o benefício à prestação do serviço é um conceito material um conceito físico não é um conceito vinculado necessariamente à redução da tarifa e para designar redução a lei normalmente fala em motricidade tarifária e serviço adequado e lembrando que serviço adequado não é serviço barato é o serviço que remunera de forma adequada os ativos e o prestador de serviço sobre o parágrafo 49 que fala que nesse sentido comprovado o benefício da desestatização a repactuação da dívida de Itaipu só deveria ser anuída se fosse imprescindível para permitir o processo de desestatização e conclui que não faria sentido que outros consumidores inclusive os da SELGD pagassem tarifas maiores em função da repactuação de novo eu pontuo que ele é um excelente argumento para se debater se a lei deveria ou não existir mas não para verificar a aplicação da lei ou seja de novo é questionar a eficácia da lei no que diz respeito ao item 52 que é relativo a repactuação da SEMAT onde fala que a anuência prévia da SEMAT consta do artigo 10 da resolução da ANEL que aprova os planos para recuperação e correção das falhas e transgressões eu lembro que assim como nesse caso a lei 12.767 que trata da intervenção em seu artigo 17 assim dispõe que a ANEL poderá estabelecer regime excepcionado de sanção ou seja a ANEL não compele a ANEL estabelecer diz que a ANEL poderá assim como a análise que aqui fazemos a ANEL poderá anuir mas a lei estabelece as balizas dessa anuência nós não temos liberdade tem que ser analisada não sob qualquer condição sobre as balizas que a lei traz e o valor e o preço em dólar é uma das balizas e conforme demonstrado pelo Tesouro Nacional o que a gente avalia é uma expectativa de ganho então se for aplicada a taxa de dólar atual tem uma expectativa de ganho maior do que a do dólar do dia 2 de janeiro de 2015 mas que a conta como um todo houve um ganho e isso é comprovado pela o percentual de desvalorização do dólar e pelas correções monetárias onde o secretário nota assinada pelo secretário do Tesouro Nacional aponta que houve ganho agora claro a expectativa com o dólar a 4 reais é uma expectativa de ganho maior do que se fazer a conversão com dólar a 2,69 mas daí é dizer que houve prejuízo para a conta isso não houve tem também uma consideração a fazer sobre o item 56 que pontua que pelo comando do sobre a inadimplência da CELG que pontua que pelo comando do artigo 6 da lei 8.631 a repactuação depende de adimplência da CELG junto a recursos intrasetoriais eu não assim entendo que isso é uma interpretação e na minha convicção não é a interpretação mais adequada do artigo 6 não é bem assim que dispõe o artigo 6 da lei 8.631 o artigo 6 da lei 8.631 proíbe é receber recursos e garantia da união e eu vou ler aqui o artigo o artigo 6 assim dispõe que os concessionários inadimplentes com a união e suas entidades os estados e suas entidades os municípios e suas entidades a Eletrobras e suas controladas e demais empresas concessionárias de serviço público de energia ou os que não tenham celebrado contrato de suprimento a que se refere o artigo 3 dessa lei e aí vem o comando não poderão receber recursos ou garantias de qualquer natureza da união e das entidades por ela controlada direta ou diretamente então eu confiro uma uma interpretação diferenciada olha sobre eu gostaria de fazer essas ponderações o respeito a convicção que foi colocada de muito bem embasada para sustentar a convicção mas eu não não acompanho e reafirmo os termos do voto que proferi na sessão passada nesse colegiado deixa eu só fazer dois rápidos comentários primeiro para concordar com você eu não disse de maneira diferente é que a ANEL não tem nenhum inconveniente em ouvir quem quer que seja e levar em consideração todas as opiniões para decidir o que eu só classifiquei de que não tendo sido demandado e não sendo parte interessada diretamente eu classifiquei como uma manifestação voluntária uma classificação talvez uma movimentação atípica vamos dizer assim dessas manifestações mas não não disse contrário do que você disse penso da mesma forma ou seja nós não temos nenhum problema eu não tenho nenhum problema em ouvir quem quer que seja para decidir e eu concordo plenamente com isso só para ficar claro que eu não disse nada diferente disso eu só estranhei e a forma como esses opinativos foram juntados ao processo foram feitos em momento e sem solicitação da ANEL e de uma maneira no meu modo de ver tortuosa a outra que também eu também concordo e eu acho que eu não disse diferente se assim foi entendido eu não fui claro na minha exposição eu não não tenho nenhuma dúvida que nós não devemos jamais questionar e não estou negando a eficácia da lei mas a lei ao dizer que a ANEL fica autorizada ANUIR eu tenho que analisar todo o reflexo da lei para verificar se a ANUIR essa cabe ou não é evidente que se a ANEL optar por ANUIR ela não pode ANUIR com uma taxa de dólar diferente daquela de janeiro no caso concreto de 2015 claro que não a lei vincula então eu estou dizendo é que esse é um elemento relevante para nós da conveniência oportunidade de quem tem a prerrogativa de ANUIR ou não ANUIR porque eu não sou obrigado a ANUIR eu estou autorizado a ANUIR desde que eu entenda respeitando o comando legal que a ANUÊNCIA realmente atende o vamos dizer assim o pretendido e sob o ponto de vista de quem tem a responsabilidade de ANUIR se ela atende todos os parâmetros os interesses vamos dizer assim legitimamente aqui envolvidos e por dois outros pontos eu também não acho que isso seja assim tão tão relevante mas não é possível sem dúvida a interpretação que você coloca porque ainda que tenha sido por ofício pode ser interpretado assim que ele teve um caráter decisório eu não discordo disso é uma opção de considerar como uma mera informação ou como uma decisão mas isso não muda na verdade nada a essência muda eventualmente o rito e essa última questão que você coloca que na verdade essa interpretação que eu estou falando que isso impede essas repactuações essa é a interpretação do gestor da conta que ele inclusive está transcrito aqui e que sempre foi praticado e sempre foi essa a interpretação também da ANUIR mas pode eventualmente comportar outra interpretação não é a que eu tenho até pela essa vamos dizer assim alinhamento com isso tudo que já foi praticado e aplicado a interpretação da lei mas é claro que se entender que essa questão não é impeditiva a questão da inadimplência isso pode ser superado não é também de essência isso só para concluir minhas observações também só fazer a última ponderação é o seguinte é sobre os ofícios que apareceram no processo é bom só contextualizar esses documentos eles foram de provocação de uma das partes interessadas ou seja a CELG os órgãos não opinaram voluntariamente opinaram mediante sendo instados a se manifestar pela CELG que é uma parte interessada nos autos só esse esclarecimento isso é praticamente um doopólio eu vou pedir a palavra agora mas é assim de uma maneira bastante concisa eu já tinha dito isso na época da leitura do vó do André eu acho que de fato aqui o que a interpretação do opinativo jurídico diz é que compete a ANEL decidir a ANEL tem a prerrogativa de decidir inclusive de negar alguns elementos a ANEL não deveria arbitrar porque estão fixados em lei o prazo a forma de amortização e a taxa de câmbio de conversão então seria um direito abstrato de solicitar a repactação naqueles termos e a ANEL caberia então verificar se há um benefício à atividade de distribuição a minha leitura é um pouco diferente da do André embora a gente chegue em um resultado bastante parecido eu acho que é atividade de distribuição como um todo agora efetivamente o que a CELG o que a companhia CELG deixar de pagar outros pagarão e há aqui então do ponto de vista financeiro um jogo nulo é só redistributivo para atividade de distribuição aparentemente não ganhou nada o efeito é que o recurso concentrado na mão da CELG talvez mesmo com a análise de caixa do voto vista do diretor geral demonstra que talvez gere recurso suficiente para pelo menos melhorar a quantidade de investimentos e a manutenção da qualidade do serviço enquanto que do outro lado isso é pulverizado talvez não gere um efeito suficientemente grande para diminuir a qualidade do serviço em outros lugares bem efetivamente então há um ganho potencial pelo menos na minha leitura de uma repactuação inclusive por isso que repactuações existem então feito no âmbito dessa nova lei dessa nova interpretação ou em outras situações como já anuídas pela ANEL então a repactuação gera um benefício para as partes uma porque talvez tenha agora mais certeza de receber o dinheiro tenho sempre uma dúvida se a CELG vai voltar a ficar na adempente novo aliás já está então tem uma melhor segurança de recebimento de dinheiro e a outra tem um fluxo de caixa mais livre no curto prazo para poder tentar equacionar a sua empresa além disso me parece óbvio aqui que algo vai transbordar para o acionista qualquer que for o repactuamento acordado algo vai transbordar para o acionista bem que acionistas são esses um deles é o governo do estado que talvez seja um dos principais responsáveis pela atual situação da CELG inclusive de endividamento mas outro deles é a Eletrobras distribuição que efetivamente ela tem um serviço muito ingrato ela fica com as concessões de distribuição com as piores indicadores mas também com as piores condições de prestação e esse recurso obviamente não vai ser drenado ele vai ficar ali e talvez acabe também potencialmente sendo utilizado para melhorar o caixa da controladora e possibilitar que ela faça aportes como tem feito na CELG em outras empresas então eu vejo aqui mesmo não havendo a privatização um potencial e é só o que a lei exige que seja uma 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 fumaça da do benefício e eu eu consigo enxergar isso aqui em relação a outros pontos eu acho que o diretor geral tem razão bem a repactuação gera efeitos mesmo que seja com o câmbio de lá ela não pode pegar um passivo constituído e repactuar isso não faz sentido então teria que fazer um ajuste no voto no meu entendimento para que o saldo seja constituído o saldo devedor na data da anuência e que a anel der e o passivo já constituído tem que ser mantido por que isso? porque a anuência prévia se fosse uma anuência posterior poderia ser do momento do pedido da anuência então em relação ao passivo já constituído eu não vejo como isso ser objeto da repactuação porque dependeria de uma anuência prévia e o que a lei determina é que a data base é para efeitos de câmbio outro ponto que eu acho relevante eu não faço a minha interpretação daquela do artigo 6 está mais parecida com a do André mas de todo modo quando a gente olha a dívida a dívida de Itaipu e no próprio voto do diretor André ele menciona como objeto de vencimento antecipado a inadimplência da dívida corrente então eu acho que deveria ser uma condição para a repactuação no mínimo que a dívida de Itaipu esteja repactuada no caso da de Proinf eu não sei se é um erro material ou se é um erro de lançamento ela está dizendo que a competência é fevereiro então se é fevereiro ela ainda não está efetivamente inadimplente pode ser só um erro de digitação mas está dizendo que é fevereiro de 16 e que a consulta foi feita em 19 de janeiro então eu não tenho certeza se aquele número está correto mas me parece que deveria ser uma condicionante do voto também além de não anuir com o passivo constituído que a dívida de Itaipu corrente esteja quitada por que que eu interpreto mais como André bem porque esse tipo de repactuação ela tem exatamente por objetivo tirar a empresa da inadimplência então se você exige toda ou qualquer inadimplência talvez não faça muito sentido mas de fato recursos e garantias de certa maneira a gente está aqui interferindo no âmbito da participação dos outros órgãos de governo eu só queria pontuar que não tem problema nenhum e concordando não é assim tanto com André quanto com Romero não tem problema nenhum faz parte do processo esse tipo de interferência e é importante a gente pontuar porque não é típico não é normal eles se manifestarem mas no caso concreto eu vou até mais longe eu acho que eles são parte interessada sim a gente vai ler lá o que determina a parte interessada mesmo o interesse indireto já caracteriza e como o Tesouro é um representa o acionista e o MME é quem está organizando o processo de equacionamento da CELG me parece que pelo menos interesse eles têm então poderiam colocar documentos então é só para dizer que isso não significa intervenção significa simplesmente a manifestação de um interessado ainda que indireto então diante disso não só para concluir eu acho que tem elementos sim suficientes para caracterizar um benefício potencial que é só o que se exige para atividade de distribuição sim como um todo mas eu entendo que deveria ser restringido o passivo constituído porque isso não está autorizado em lei e deveria ser exigido que pelo menos a conta de Itaipu esteja adimplida esses dois pontos que eu lhe perguntar Tiago não compreendi perfeitamente a gente está autorizando repactuar a dívida de acordo com o parágrafo 11 da lei não entendi bem a sua restrição você poderia explicitar de novo? o parágrafo 11 da lei deixa eu abrir ele aqui ele fala da data base será considerado como data base da repactuação do que trata o primeiro dia útil do ano subsequente bem aqui não está dizendo que a repactuação retroage ele está dizendo que você vai usar aquilo como data aí a gente teria duas interpretações aqui a data base é o saldo e o câmbio ou é só o câmbio? bem se for saldo e o câmbio quer dizer que a gente está retroagindo a repactuação então a minha leitura é que aqui diz que se usa a data base como câmbio e que o que ele pagou era maior por conta do câmbio de 2015 já pago já lançado aquela dívida de outubro a dezembro lá que ele ainda não pagou aquilo é um passivo constituído isso não está sujeito a repactuação minha interpretação concordando com o trecho do voto do diretor Romeu eu só queria fazer também dois rápidos comentários primeiro na minha compreensão quando eu eu falei eu estou fazendo um análise dentro da premissa que eu assumi aqui de que a ANEL tem um livre arbrito de analisar e concordar ou não com a repactuação ela não pode fazer se entender que cabe fazer em desacordo com a lei isso eu estou de pleno acordo é claro que eu me vinculo as condições estabelecidas para a lei desde que eu concordo com a ANUES o que eu desenvolvi tudo aqui um raciocínio para dizer que essa doença não faz sentido porque eu não tenho a menor dúvida de que há um benefício concreto palpável direto para a SELG de eu não tenho a menor dúvida há uma clareza absoluta de que há um benefício importante direto calculável para os acionistas também nenhuma dúvida com relação a isso a minha dúvida é quando você coloca num contexto mais amplo que é o que eu estou colocando e eu entendo tem que ser colocado é que eu não vejo esse benefício no global ou seja se a lei dissesse anua desde que haja um benefício para o acionista estou exagerando para os acionistas controladores e para a SELG eu não tenho a menor dúvida eu não faria não precisaria fazer nem cinco linhas para concordar com a anuência agora quando na minha maneira de ver alguém que tem a prerrogativa e a obrigação de analisar tudo que cerca a anuência para saber se ela é se estamos vamos dizer assim credenciados se está devidamente motivado fundamentado para anuir eu não encontro razão para anuir é isso que eu estou dizendo então na minha visão faz parte da análise inclusive esse efeito que traz a anuência porque se ele fosse neutro se eu não tivesse transferindo passivo para os demais usuários da energia de Itaipu ok se traz benefício para a SELG e o acionista não há dúvida que traz e não traz malefício não traz uma contrapartida para os demais ok mas eu estou analisando o todo e dizendo não faz sentido não vou repetir pelas razões que aqui eu discorri é que os demais consumidores usuário lá da energia de Itaipu seja alcançado por uma questão que deveria ter gerido e resolvido pela SELG e agora eles estão sendo afetados por isso e serão afetados isso daqui eu disse não é em tese não não é potencial mas eu até acho que se entendemos que cabe anuir aí anuído com aquela referência de janeiro de 2000 aí eu não posso mudar isso é da lei então a lei diz olha você se anuir estou interpretando a lei a lei está dizendo você está autorizado anuir se anuir observe isso daqui isso agora eu estou na fase anterior é se anuir eu estou dizendo que não cabe anuir pelas razões que aqui eu coloquei eu acho que vamos dizer assim não vou ser repetitivo mas só para esclarecer o último ponto o senhor entende que a data base é tudo saldo e câmbio lá em janeiro de 2016 é porque veja bem para mim não dá para desassociar isso quando ele diz olha você volta lá em janeiro de 2015 e considera a dívida repactuada naquela competência então eu tenho que de alguma maneira desconsiderar o efeito que houve depois eu penso assim quer dizer eu é uma interpretação possível mas pode caber outra interpretação você fez por exemplo outra interpretação que é possível é claro que eu não aprofundei eu não tenho uma análise exaustiva disso porque eu na minha maneira de ver eu parei na etapa anterior eu entendo que não pode ser anuído então se não pode ser anuído não é relevante eu pontuar qual é a referência como compõe o valor da anuência eu entendo que não pode ser anuído porque ele de fato ele beneficia diretamente CELG e acionistas que foram os que teve um grau de liberdade de gestão que poderia ter resolvido mitigado diminuído esse impacto e os demais não então é diferente de uma lógica que eu não estou partindo pressuposto que basta atender aquela condição de que o serviço prestado para CELG que é a interpretação jurídica ao melhorar seja suficiente aquilo é uma condição necessária mas não suficiente eu tenho que analisar de uma maneira mais ampla é dessa forma que eu raciocinei para desenvolver esse voto estou só explicando melhor a lógica digamos assim que eu usei porque é claro que se eu partir do pressuposto que o comando legal é impositivo no sentido de atendida aquela condição a anuência é automática na minha compreensão a lei poderia ter dito olha fica anuído desde que atendido tal condição eu não precisaria dizer a ANEL está autorizada a anuir bem, está autorizada a anuir nós temos que analisar o método tem que analisar na minha compreensão um pouco diferente disso veja só Tiago o que eu estou entendendo da tua colocação e assim se assim não está escrito em meu voto ajustar para que assim o faça existe uma dívida ou seja até até aquela data de janeiro de 2015 é fato aquele valor a ser repactuado e durante o ano de 2015 houve meses ocorreu meses em que teve o pagamento e ocorreu meses em que não teve o pagamento então nós vamos repactuar a dívida agora então ao repactuar a dívida agora eu vou pegar aquele valor inadimplido não todo o período de 2015 o valor inadimplido excluído os meses em que ocorreu o pagamento e repactuar de acordo com as condições da lei esse é o valor a ser repactuado e aqueles valores que foram pagos ao longo de 2015 ou seja eu vou considerar como pago e não repactuar a uma taxa menor de câmbio não a forma como eu li também posso estar equivocado porque eu me equivoquei na interpretação da leitura do voto do diretor geral mas a forma que eu li é o seguinte eu estou repactuando o que é que eu estou repactuando o saldo de uma dívida o saldo da dívida não vencida não vencida bem essa talvez seja só uma premissa equivocada minha mas o saldo da dívida não vencida porque o resto já é outra natureza jurídica então assim qual é o saldo da dívida não vencida no momento da repactuação o momento da repactuação é agora é janeiro de 2016 este saldo eu levo para janeiro de 2015 é diferente de dizer olha volta no tempo tudo qual que era a dívida em janeiro de 2015 aí ele já pagou 12 parcelas essas 12 parcelas talvez seja maior do que a parcela que seria se eu calculasse com selic saque 120 meses e aí a diferença da parcela paga e da parcela devida teria que ser restituída eu não entendo este o objetivo da lei o objetivo da lei era efetivamente e aí eu acho que a André tem razão era travar um câmbio que fosse maior do que o câmbio do momento da constituição da dívida e menor do que o câmbio atual para mim este é o único objetivo exato esse é o único objetivo da lei convergirmos que o câmbio da dívida era 183 o câmbio da repactuação é 269 aí o que vai ser repactuado só para deixar bem claro é o valor inadimplido então tem que pegar o montante inadimplido e repactuar e aí a inadimplência ocorre mês a mês mas é que não é mais inadimplida porque a dívida foi repactuada lá teve um repactuamento da dívida e aqui você está repactuando de novo é lá em 2012 então eu vou pegar aquele saldo ele corrigido é 450 milhões de dólares e converter em real e repactuar isso aí são 49 milhões querendo ou não é dinheiro exato então mas é é assim que estamos encaminhando esse é outro outro ponto que eu não adentrei aqui porque o meu encaminhamento é outro mas talvez também haja aqui uma uma certa distorção na forma de encaminhar o assunto por quem lá pela parte interessada porque na minha compreensão é o seguinte a Eletrobras como administradora da conta Itaipu ela deveria em primeiro lugar receber um pleito da CEL analisar como administradora porque nós não estamos aqui repactuando nós estamos anuindo com uma uma repactuação ela a Eletrobras interpretar a lei propôr uma repactuação passando por essas questões que como gestora ela que vai responder se vai repactuar com dívida setorial ou não se vai repactuar do jeito A do jeito B em primeiro lugar ela como administradora como gestora compete recepcionar o pleito da parte interessada eu estou dizendo que a Eletrobras nesse momento precisa imagino que fará isso analisar com o boné com o chapéu com a camisa de administradora da conta CDE não com a camisa de acionista ela tem que dizer olha essa dívida eu como administradora do fundo como eu vou gerir esse fundo à luz do comando legal qual é a repactuação ela poderia em tese até chegar à conclusão que não cabe repactuar em tese ela poderia ela é administradora da conta e só vai mandar para a doença da ANEL se ela entender que cabe repactuar e mandaria a bem da verdade esse seria o desenho de tramitação o pedido da Eletrobras foi bem confuso mas aqui eu estou vendo no voto diz respeito a uma carta que é a carta 4718 da Eletrobras em que ela fala que além de repactuar a dívida para 901 milhões de reais haveria uma devolução de 38 milhões para a Selga é só essa devolução que eu não acho que cabe quer dizer devolver não a devolução está sendo se você observar o item G da decisão do voto por mim proferido a gente entende que não eu acho que o único ponto que a gente precisa ter clareza aqui é respeitar as devidas convicções é o seguinte ao longo do ano de 2015 foi feito pagamento acredito eu que foi feito pagamento até setembro ou até outubro acho que a parcela de novembro dezembro outubro novembro dezembro ela não foi paga de outubro a dezembro não foi paga de outubro a dezembro não foi paga então existe aqui um único esclarecimento aqui com o colegiado para isso não trazer problema depois ao se repactuar nós vamos pegar a dívida aqui em dólar e converter nos termos da lei aí o aí vem o questionamento eu vou pegar o passado já está resolvido que é os 450 agora no ano de 2015 eu vou pegar todo todo o montante do ano de 2015 de dívida de Itaipu independente se já está quitado ou não converter a 269 e aí é o que a CELG pede olha o que eu paguei o ano de 2015 eu paguei a 4 para você converter de 2015 a 269 vai me vai me restar um saldo eu quero esse saldo aí a gente na decisão pontua que isso não vai ser pago isso se assim for vai ser amortizado das parcelas vincendas então não vai ser devolvido recurso a CELG mas diante da sua fala Tiago me suscita a seguinte dúvida é no ano de 2015 eu vou considerar só a parcela inadimplida que é outubro novembro e dezembro que não está pago repactuar nas condições da lei e não tem saldo nenhum a ser aplicado pela CELG eu estou lendo aqui o item G da decisão ela resolve a questão financeira mas do ponto de vista econômico você está restituindo para ele o dinheiro do passivo já consolidado o que eu acho que a leitura é qual é o saldo hoje da dívida hoje o saldo hoje da dívida este a gente repactua com um câmbio de janeiro então é isso ou seja o que foi pago está fora da repactuação é o saldo da dívida e não do que está pago a dívida perfeito eu não tenho dificuldade em aprimorar para refletir isso é o saldo da dívida fatura lançada imposto recolhido é o saldo da dívida acho que foi um aprimoramento importante não, mas é então assim não tenha dúvida é o saldo da dívida e aqui a gente apresenta as condições para que uma vez apresentado o termo de repactuação pela CELG observado essas condições então seja feita pela SFF a repactuação então vou ajustar o item G para foi bom que aqui está dado toda a clareza qual que é a ideia proposta nós vamos repactuar a dívida e não o valor de 2015 aquilo que foi pago óbvio não é dívida eu não posso atestar agora mas me parece que dívida é outubro novembro e dezembro que será repactuado o que foi pago até setembro foi pago e não é mais dívida outubro novembro e dezembro e todos o resto da dívida que ainda teria que ser paga não, para trás que é não, seria pago agora em janeiro de 16 porque essa dívida lá eu não conheço as condições de repactuação mas ela provavelmente era longa não ia ser quitada em três meses a correção Romeu é para o seguinte específico no ano de 2015 o que é que a CELG pleiteou que no ano de 2015 ela entendeu que o valor de Itaipu seria repactuado com Itaipu ao dólar de 2,69 entretanto diante aqui da evolução das discussões nós vamos repactuar apenas a dívida do ano de 2015 ou seja a gente vai aferir mas quer me parir com a informação que eu tenho agora seria o mês de outubro novembro e dezembro aí tanto é que ela ela tem um entendimento divergente que ela pede o crédito do que foi pago de janeiro a setembro a gente está falando isso aí está fora da repactuação está pago e nós vamos conforme disse o diretor juroso vamos repactuar a dívida o que tem de dívida aqui é outubro novembro e dezembro eu colocaria no item G que a repactuação eu escrevi não aí a redação a sugestão de redação porque tem que proclamar mas a sugestão de redação que eu poderia dar seria que a repactuação da dívida será efetuada com base no saldo de janeiro de 2016 sendo indeferido o pleito de ressarcimento dos valores já pagos indefere o pleito para ficar bem claro a diferença do jogo já pagou né a diferença do jogo já pagou não precisa concordar ele não concorda mais algumas algum comentário o que eu acho é o seguinte eu entendi o que o Tiago colocou a lei estabelece repactar uma dívida a dívida até janeiro de 2015 eu acho que a partir de 2015 é uma nova dívida entendeu não é aquela dívida anterior quer dizer simplesmente pegar os meses de setembro outubro novembro de dezembro e voltar para a cotação que foi estabelecida pela lei não é uma nova dívida e essa nova dívida serve ser o valor do dólar do dia não tem que pegar os valores anteriores entendeu só é verdade depois que a gente anui e eles assinaram e isso foi cobrado na tarifa isso foi faturado ele pagou para a Eletrobras Eletrobras botou no caixa o que foi pago está pago não tem dúvida nenhuma agora o valor não pago de outubro novembro e dezembro não tem que voltar a janeiro não isso aí é dólar do dia eu estou entendendo isso e parece que a lei não deu cobertura eu estou entendendo que o que a lei deu cobertura foi aqueles 400 milhões que está lá de dólar mais nada é isso é na verdade a gente está falando que é o saldo da dívida em janeiro de 2016 é o saldo da dívida remanescente essas parcelas de outubro já foram lançadas já está lá cobrada a fatura já é outra coisa não é financiamento já é dívida lançada constituída o que a gente está fazendo é repactuar lá a dívida é financiada não essa outra dívida aqui que já já lançada então você está falando o seguinte na linha do que Reib pondera outubro, novembro e dezembro não entra na repactuação é outra dívida ok eu acompanho vocês estão entendendo o seguinte é que a merece repactuação a dívida até janeiro de 2015 de janeiro de 2015 a setembro não tem dívida ou seja todo mês é lançada a conta de Itaipu como a empresa não paga então constitui a dívida mas está tendo uma outra interpretação que não é a dívida global seria a dívida ou seja vocês estão interpretando estendendo o comando da lei que fala para usar o dólar de janeiro de janeiro de 2015 também para o valor da dívida ou seja o valor da dívida será calculado até janeiro de 2015 acho que a gente não fala é dívida para aquilo que está no contrato de refinanciamento tem um valor um saldo contratual a ser repactuado e tem valores de parcela já lançados todos os valores de parcela já lançados antes da anuência da ANEL permanecem válidos você tem que pagar aquela fatura então não ressace nada como eles pediram e outubro novembro de dezembro já foi lançado já foi lançado a gente anuiu com a repactuação supostamente se isso prevalecer a partir de agora ele assina todas as novas parcelas não vamos falar em dívida parcela vão ser lançadas conforme o novo contrato então as parcelas já lançadas no contrato anterior com o dólar corrente porque a dívida era em dólar está lançado os contratos das parcelas novas depois da repactuação aí é em real com as taxas aqui perfeito mas em outras palavras o que você está dizendo se a gente for pegar a dívida até agora a parcela de outubro novembro e dezembro que já foi lançado é dívida e vai ser repactuada com o dólar de 2,69 não vai ser pactuada com o que está lá já lançou está lá já emitiu a nota de pagamento deixa eu só insistir num ponto que é relevante só para a reflexão de vocês aí qual é a dívida por que nós estamos tendo essa dificuldade nós estamos anuindo com uma repactuação que não foi feita a repactuação não foi feita o administrador as partes contratantes lá da daquele contrato daquela dívida daquela daquela obrigação eles deveriam ter feito uma pelo menos uma minuta de repactuação e submetido a doença aí o que que vocês estão fazendo aqui meio que tentando substituir o administrador para dar os parâmetros da repactuação que ele como administrador deveria ter feito e submetido a doença da ANEL antes de colocar em prática então essa dificuldade e certamente corre-se o risco de avançar numa competência que é do administrador e depois ele pode dizer muito obrigado Anuil mas eu concordo com isso que ele tem responsabilidade ao repactuar então eu só estou aqui reconhecendo a dificuldade porque é difícil mesmo qual é a forma de repactuar não sei Patrúcio quer fazer algumas ponderações só um para esclarecimento da diretoria e possibilitar alguma deliberação acho que o doutor Romeu tem razão de fato o que foi encaminhado para a ANEL foi um pedido de anuência bastante ainda preliminar faltou uma instrução processual mais adequada que exigisse dos interessados os instrumentos desta repactuação pretendida tanto foi assim que o próprio diretor relator no voto dele sugeriu a inclusão de alguns termos condições contratuais que são tipicamente utilizadas nesses tipos de avenças como por exemplo o vencimento antecipado da dívida na hipótese de não pagamento de parcelas enfim aqueles itens de A a G que foram mencionados foram lidos pelo diretor relator na última sessão então a gente concordo que de fato a diretoria está tentando suprir uma deficiência da instrução processual e autorizar uma repactuação que está prevista sem entrar no debate sobre as condições dela prevista em lei agora o que eu queria esclarecer na verdade é o seguinte existem dois é uma questão de nomenclatura que a gente dê dívida com Itaipu a rigor ocorre todo mês quando eu não pago uma fatura de Itaipu portanto se foi emitido uma fatura de Itaipu para a concessionária e a concessionária não pagou existe dívida no dia do vencimento ela tem que pagar se ela não pagou existe dívida essa dívida pode estar consolidada num contrato que é o caso desse contrato ECF 3002 barra 2012 ou não então as dívidas se não me falha a memória as dívidas mais recentes do ano passado 2015 que é o objeto da controvérsia elas certamente não estão inclusas neste contrato mas a lei não autorizou repactuar este contrato a lei autorizou repactuar as dívidas em moeda estrangeira então pouco importa na minha opinião se elas estão ou não incluídas no contrato aí a questão agora é eu retroajo a repactuação que foi o que a CELG pretendeu eu retroajo a repactuação até 2000 perdão até a data base do contrato e portanto o que eu paguei em 2015 eu não devia porque eu devia ter pago com a repactuação e você me devolve o dinheiro ou ali uma linha de meio termo que a Eletrobras até sugeriu para a gente não eu não devolvo o dinheiro em cash eu abato do saldo devedor da dívida então eu faço uma devolução meramente econômica não financeira ou uma segunda hipótese que foi aventada é eu pego o saldo devedor hoje com o Itaipu esse contrato e todas as outras dívidas acumuladas hoje então hoje eu tenho eu não sei quanto é vamos usar um número hipotético 500 milhões de dólares hoje essa é a dúvida acumulada hoje eu uso o dólar da data base que a lei fixou para converter em real e portanto aquilo que foi pago em 2015 foi bem pago porque a dívida era aquela mesmo foi paga a repactuação está acontecendo agora e portanto nesse saldo que eu estou hipoteticamente usando 500 milhões de dólares as parcelas que foram pagas já estão abatidas nele e aí eu faço a repactuação a partir de agora então eu penso que a lei autorizou tudo isso qualquer uma dessas três interpretações são estão agasalhadas pela lei então o que já foi agradeço o esclarecimento patrú eu só vou fazer um comentário infelizmente não é para ajudar mas não é porque eu tenho que dar também aqui a minha contribuição na reflexão que vocês estão fazendo posso não concordar mas eu digo veja bem vejo como muita dificuldade alguma coisa que você repactua uma dívida com a referência de janeiro que não foi ou não naquela data não havia ainda sido concretizada ou seja é uma dívida não existente quer dizer uma dívida que foi constituída depois e eu repactuo com uma referência anterior à dívida um negócio muito esquisito sinceramente eu não vejo como quer dizer é claro que o pressuposto é que é uma dívida anterior que ela foi pactuada lá atrás no curso ela sofreu uma interferência de variação de dólar de pagamento de juros de não sei mais o que essa dívida se modificou no tempo mas qual é qual é a dívida qual é a dívida que está na fotografia quer me parecer que precisaria ser uma dívida que estava na fotografia que foi originalmente pactuada até porque o nome é repactuar então repactuar o que não foi pactuado quer dizer claro que a dívida não é preciso nem vencer na linha que o Patruz diz basta que a empresa fatura e você consumiu você já é devedor é um devedor que ainda não é uma dívida vencida mas já é devedor então já é dívida então essa questão realmente é e uma preocupação que eu coloco também como o Patruz tentou esclarecer e na minha avaliação não esclareceu muito porque na hora que eu falo dívida dívida lato senso aí eu vou fazer um raciocínio por absurdo vamos supor que esse processo da 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 não cumpro não cumpro aquele cronograma que foi estabelecido e eu não cumpri aquele cronograma estabelecido não tem por que a CELG pagar mais nada a Itaipu porque ele tem uma dívida travada em 2,60 então se é dívida porque esse negócio chega até setembro outubro aí eu vou pegar do meio do ano de 2016 tudo que aquilo é dívida e aí está travado naquele valor de 2,69 de janeiro de 2015 por isso que eu acho que janeiro de 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 até lá o que aconteceu em 2015 o que foi pago foi pago e o que não foi pago deve ser pago no no momento da repactuação aí sim na minha avaliação é muito mais lógico a gente considerar o que é que a lei estabeleceu fico muito tranquilo até 2015 e a partir daí se o dólar se a nova repactuação da dívida de 2015 se der hoje pega-se o dólar de hoje se der daqui a 3 meses pega-se o dólar 3 meses essa é a minha avaliação porque senão imagino você se isso não for resolvido logo tudo que é dívida é dívida vai somando as dívidas e está travado em 2,65 tem sentido isso? é o que eu acho é que a gente podia fazer é o saldo da dívida em janeiro de 2016 e botar como condição que ele quite as parcelas vencidas conforme já é emissão e o saldo da dívida é esse agora aí acabou se a gente falar que tem que quitar como condição para a anuência é quitar as parcelas vencidas então você só pode repactuar as parcelas não vencidas eu acho que fica mais fácil assim em relação a dúvida do Romeu de voltar para trás de fato é possível interpretar mas aí já é um ato jurídico perfeito e aí a lei é capaz de alterar um ato jurídico perfeito só não foi lançar foi pago ah não eu paguei errado é possível mas não sei só lembrando que a lei é de 3 de novembro de 2015 mas então aqui temos duas possibilidades deixa eu só tentar enunciar uma é a gente repactuar anuir com a repactuação da dívida do contrato ECF 3002-2012 relativa a comercialização de energia de Itaipu que isso não abrange o ano de 2015 seria a dívida do passado e o 2015 entra no corrente a outra alternativa que está sendo deliberada é repactuar a dívida a lei é de 3 de novembro de 2015 e a lei permite repactuação de dívida em dólar então o que a CELG tem de dívida em dólar tem a dívida desse contrato e tem as parcelas de outubro de novembro e de dezembro de 2015 as parcelas de janeiro a setembro nós já evoluímos isso está pago sai da nossa análise ela não vai ser calculada com dólar de 2,69 seriam essas duas alternativas que teríamos que avançar conforme bem pontuado pelo Patruz na sua fala a lei ela não precisa o contrato que pode ser repactuado a lei fala em termos genéricos em repactuação de dívida em dólar então o que é que nós temos de dívida em dólar nós temos a dívida do contrato e nós temos a dívida de outubro novembro e dezembro então podemos avançar na segunda linha ou seja nós vamos anuir com repactuação e aqui deixar bem claro por isso que eu estou falando aqui no colegiado para que não haja dúvidas anuir com a repactuação da dívida em dólar do contrato 3.002 de 2012 e das parcelas não pagas no ano de 2015 que de acordo com a melhor informação que a gente tem hoje é de outubro novembro e dezembro obedecida todas aquelas condicionantes de um contrato de repactuação deve ter parcelas vencidas e a vencer exato ou seja 2016 já fica aqui avisado a CELG que janeiro trate de pagar que não vai ser objeto dessa decisão nós aqui estamos sendo específicos nas dívidas do contrato 3.002 e de outubro novembro e dezembro não mas é bom esclarecer que o assunto é complexo para não ter derivado o assunto tem potencial para muita polêmica é caso a diretoria caminhe nessa linha proposta só para esclarecer o item G do voto do diretor relator fica excluído porque deixa de ter importância isso e como está previsto nas condições que as parcelas vencidas e vincendas tem que manter a adimplência portanto está implícito que 2016 a CELG terá que quitar janeiro provavelmente fevereiro para poder assinar o contrato perfeito porque nós estamos tomando a decisão agora eu não sei se está implícita não eu acho que vale a pena explicitar o objeto da anuência é isso é o contrato 3002 e as parcelas de outubro novembro e dezembro é a dívida já constituída não pode constituir dívida nova e dizer que volta porque janeiro ela vai ser constituída agora em fevereiro ainda não foi lançada e aí não é objeto de nossa decisão ok você então qual me diga qual é o que que eu altero no seu dispositivo quer dizer o seu encaminhamento que você está propondo o que que é ajuste aqui naquele voto originalmente é todo o dispositivo do voto à exceção do item G e no item G nós vamos apresentar uma redação colocando o foco no objeto do que está sendo anuência que é a dívida do contrato S E CF 3002 barra 2012 acrescido aquelas parcelas já lançadas dos meses de outubro novembro e dezembro só isso não é que eu tenho que proclamar aqui qual é eu ao invés da redação que está aqui no G eu vou dizer o que você vai dizer que o objeto do do que está sendo repactuado é a dívida constante do contrato ECF 3002 barra 2012 acrescido dos valores 2015 já lançados não pagos que é outubro novembro e dezembro e indeferiu o pleito de ressarcimento quer dizer da diferença entre os valores pagos 2015 e os devidos nos termos da repactuação então o objeto da repactuação é toda a dívida contraída até dezembro 2015 e não paga é isso está correto é isso que é a essência do que seria o novo G é isso é isso é isso esclarecer qual é o objeto da repactuação e qual é a outra frase que você falou e aí a empresa pede um ressarcimento que no entendimento dela o período de janeiro a setembro vai ser calculado ela já pagou com o dólar do dia mas tem a expectativa que esse valor seria calculado o valor de 269 e que a diferença entre o valor pago com o dólar do dia 269 fosse ressarcido a ela então nós estamos indeferindo esse pleito pois é aí teria na própria letra G indeferir o pleito indeferir o ressarcimento à distribuidora pleiteada mediante abatimento do saldo devedor inicial de repactuação de eventual diferença apurada entre os valores pagos 2015 e os devidos nos termos da repactuação aí é o texto original a palavra indeferir esse já está aqui quando encaminhei a decisão a melhor convicção que se tinha é que a gente já estava indeferindo a devolução em dinheiro mas portanto estava considerando aquele saldo para bater para o futuro mas agora entendemos que nem isso cabe deixa eu só colocar uma questão o valor da dívida do mês de agosto de 2015 maior do que a de outubro de 2015 independente do valor do dólar você veja que eu estou pegando no mesmo ano aí diz o seguinte olha de janeiro a setembro de 2015 que foi pago e a gente conhece a trajetória do dólar vamos supor que tenha sido em média 3.5 esse foi pago foi pago é por isso que está dando margem dele querer ressarcimento mas quando chegou outubro novembro de dezembro eu volto para 2.67 que é o dólar de janeiro porque eu estou chamando tudo de dívida estou chamando tudo de dívida por isso que eu acho que são duas dívidas uma é a dívida até dezembro até dezembro de 2014 com a referência de 2015 quando chegou no ano 2015 tudo foi pago e o que não foi pago eu não posso considerar aquela outra dívida chamando que tudo isso é guarda-chuva de dívida eu sinto dificuldade de entender como é que o valor do dólar da dívida em real na hora que eu faço o câmbio que é quando ele pagou agosto ele pagou um determinado valor aí quando eu chego outubro, novembro e dezembro por sorte é que a gente está estancando em janeiro porque desde a frente não tem mais sentido pagar enquanto o dólar estiver nesse patamar por isso eu acho que valeria a pena reavaliar o que é o que é que nós estamos travando o que é que a lei parece que a partir daí já é uma extrapolação do nosso raciocínio estou falando tudo de dívida não a dívida quando a lei foi promulgada na minha avaliação ela estancou o que chegar até dezembro de janeiro de 2015 passa ela até janeiro de 2015 agora a partir daí vamos supor que se ele não tivesse pago esse período todo é uma interpretação ele pagou é por isso que a gente não pode considerar outubro, novembro a valor de 2,69 porque se considerar ele tem que receber ele tem que devolver tem que dar ressarcimento para ele porque de janeiro de 2015 até setembro de 2015 ele pagou mais por esse raciocínio que nós temos levado entendeu André? Veja Reiv fazendo uma derivada do seu raciocínio eu concordo em parte primeiro a consideração entre o dólar atual e o dólar de janeiro de 2015 de novo é um é um comando da lei não é um comando que nós adotamos mas eu compreendo o ponto que você alega e uma outra forma então de interpretar aí eu não iria para janeiro de 2015 mas adotaria a data de edição da lei a lei foi editada em 3 de novembro de 2015 porque a lei ela diz que tem que ser usada o dólar mas não um montante a ser repatuado uma forma de ser um pouco mais restritivo alinhado com essa preocupação de que não se perpetue essa inadimplência para ser repatuada com esse valor a gente pode eu acho que fica mais consistente do ponto de vista de motivação entender que eu posso repatuar esse montante até o dia em que a lei foi sancionada ou seja 3 de novembro de 2015 então aquela dívida até 3 de novembro de 2015 em outras palavras vai alcançar o que você está dizendo porque a outubro ela é lançada depois desse dia está fora então toda dívida até 3 de novembro de 2015 pode ser repatuada nessas condições aquela depois de 3 de novembro de 2015 não pode mais era isso esse ponto que eu ia colocar eu acho que a lei como ela foi em novembro ela não abrange nenhum dos 3 meses do final de 2015 ela está abrange para trás outubro, novembro e dezembro não existiu a dívida ainda então como é que a lei vai falar olha as dívidas que virão para frente não tem a dívida e escalante deixa só escalante eu não não quero deixar de de contribuir com uma reflexão ainda que eu não 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 estou aqui querendo eu não de novo eu não quero me comprometer com a solução que vocês estão desenhando falando português claro que eu não concordo mas tentando ser útil aí na discussão eu acho que a confusão está estabelecida no seguinte ponto deixar vocês terminarem porque é importante que vocês ouçam se não eu não vou falar bem então o que 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 eu estou dizendo tem três formas de interpretar isso primeiro é eu estou a lei cuidou de mitigar uma variação cambial que estava fora de controle já era uma dívida constituída então a dívida variou de uma maneira exagerada pelo comportamento do dólar isso eu quero trazer para uma remuneração compatível com a moeda nacional vamos dizer assim então qual é a dívida que é elegível para a reputação a dívida que já era constituída em janeiro de 2015 por que se não for assim uma dívida que foi constituída no curso de 2015 qualquer que seja o ano o que que aconteceu o custo da energia que é em dólar nós colocamos na tarifa o valor em dólar vamos dizer que o dólar foi num determinado momento três reais o que que a ANEL fez ou no processo tarifário ou via CVA reconheceu o consumidor pagou três reais agora eu digo não você vai pagar a dois então você vai se apropriar do dinheiro que o consumidor pagou o negócio sinceramente entendeu então mas é um raciocínio possível ainda que pra mim não faz sentido mas outro raciocínio é isso então a dívida é aquela constituída ou em janeiro ou que tenha sido constituído no curso de 2015 até a edição da lei ou é até a deliberação da ANEL então esses raciocínios todos podem ser feitos no meu modo de ver assim um negócio sem sentido realmente isso mas de novo hein Romeu eu vou me investir aqui do diretor Tiago eu vou chegar ao mesmo resultado seu com a outra argumentação é assim a lei ela não diz que tem que ser dívida contraída até janeiro de 2015 ela apenas diz que de toda a dívida contraída tem que se adotar pra conversão em real o câmbio de janeiro de 2015 então é aí que nós vamos chegar aí eu iria usar uma outra fundamentação eu acho que fica até mais robusta a sustentação então é quando que pode ter essa dívida na data de publicação da lei não pra frente então vou adotar até 3 de novembro de 2015 quando foi foi editada a lei publicada no Diário Oficial da União o que é que a lei diz eu vou pegar as dívidas até 3 de novembro de 2015 aí chegamos no mesmo resultado porque até 3 de novembro de 2015 a dívida é tão somente aquela que também é existente em janeiro que é a do contrato porque a dos meses de setembro outubro ou de outubro novembro e dezembro foram constituídas depois porque a parcela devida em outubro de Itaipu agora eu não sei se ela é lançada um mês depois é dois meses depois se eu não me engano são dois meses depois então apesar da do montante ser devido em outubro não é isso ele é lançado são dois meses depois ele é lançado em dezembro então se a gente colocar como o marco atendendo a preocupação do rei senão vai ter uma sangria eu não pago nada e lá em 2017 eu vou pagar com câmbio acho que não é a melhor interpretação por comando legal a gente coloca uma trava as dívidas até a data de publicação da lei que foi 3 de novembro então por uma outra fundamentação chegamos ao mesmo resultado que é repactuar então no caso da CELG a dívida daquele contrato do contrato é o contrato SCF que era a dívida constituída com licença ainda na linha de esclarecimento das interpretações possíveis vou pedir autorização ao diretor-geral para usar a palavra pode usar a palavra obrigado é porque eu acho que é uma interpretação que eu acho que confere a decisão da diretoria mais segurança jurídica e com menos hipótese de questionamento e que chega ao mesmo resultado coincidentemente a lei falou em data base da repactuação essa é a expressão do texto legal não é data é câmbio do dia tal não é considerar a dívida do dia tal é data base da repactuação então como eu disse antes a gente pode tanto entender que a data base significa dívida e câmbio de janeiro de 2000 e do primeiro dia útil do ano em que foi incluído no PND 2 de janeiro e que vai ser portanto a mesma dívida acumulada no contrato porque a gente sabe que em janeiro em 2015 houve adimplência até outubro até setembro e aí a partir de outubro uma inadimplência então se a gente considerar que a dívida que a lei autorizou a repactuação é aquela existente na data base da repactuação portanto janeiro de 2015 acumulada até 2 de janeiro eu acho que a gente chega ao mesmo resultado com uma interpretação jurídica razoável e que tem fundamento e aí talvez fosse importante que a diretoria não, mas a dificuldade aí quer dizer qual dívida é essa? jurosa falou é a dívida do contrato é a dívida do contrato é aquela que foi refinanciada porque a outra não tinha sido constituída mas se a gente falar que volta lá bem ele pagou parcelas da dívida do contrato em janeiro em fevereiro volta lá tem que devolver os 38 o que eu acho é que assim não faz sentido eu não ir com o outro com as parcelas correntes de Itaipu porque senão gera esse vício que o diretor Reivi está falando quer dizer é um incentivo é um risco moral absurdo então vamos anuir com o contrato ponto qual é a dívida aí você pode dizer que é a dívida constituída na data da lei você pode dizer que é a dívida do contrato tal como estava já na redação proposta pelo André e pronto eu não tenho dificuldade não se for o que traz mais conforto vamos cravar no contrato anuir com a dívida do contrato tal o doutor Marcelo quer fazer uma uma reflexão aqui porque a lei ela permite a repactuação da dívida ela não permite a repactuação do contrato e a lei ela não trata no caso específico da CEL ela fala de distribuidoras então ela tem vigência para o futuro pode ser que no futuro outras distribuidoras podem se encaixar aqui no módulo da lei por isso eu entendo que não é razoável fixar as dívidas até a publicação da lei então eu acho mais uma questão aqui o que foi pago então não é dívida então não vale repactuar aquilo que já foi pago a interpretação mais correta que eu entendo mas o escalante mas tem que colocar uma trava inclusive outubro de dezembro de 2015 ou seja eu entendo que o marco temporal seria a liberação da anel a dívida consolidada a partir de hoje isso que o escalante disse eu acho que pensando em outros processos isso aqui a gente já já tem aqui todo um mas outros processos poderão vir e como o escalante falou pode ser que uma empresa seja incluída no PND em datas distintas pode ser que seja uma nova dívida constituída porque não fala janeiro a lei fala na data do primeiro que ela entrou no PND no primeiro dia lá do ano que ela entrou no PND não é isso? exato conceito sim pode ser que valha aliás isso aqui é um belo incentivo para o cara ficar nessa empresa então esse cara sugere a procuradoria sugere a forma que o André já tinha lido lá antes da última intervenção então ou seja então voltamos ao marco zero da discussão é a dívida até a data de hoje ou seja compreende o contrato e eu acho que é só o mês de outubro que é lançado em dezembro novembro e dezembro senhor diretor estão fora porque novembro é lançado em janeiro talvez compreenda novembro que foi lançado em janeiro então tá até a dívida e o momento da repactuação é hoje agora ela tem que apresentar o termo e a SFF é no I exato nós estamos anuindo agora tem que repactuar bota então é a dívida até o momento da anuência ou seja e que fique claro que a anuência é hoje neste caso na da deliberação porque aqui tem uma sutileza a gente está anuindo e determinando que apresente o termo de repactuação para aprovação observada dessas condições então não é a data em que será apresentado o termo é a data de hoje se eu fosse vocês eu não delegava essa competência porque quem receber essa delegação vai ser um tem que ficar bem claro será que é a data de hoje mesmo hoje 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 é janeiro de 2016 então significa dizer que as dívidas passadas e qual é a dificuldade de colocar data vênia com a data de programação da lei que foi em novembro a data do pedido da anuência qual era a dívida constitucional que ele pediu porque a gente está pegando coisa que não está no pedido é outra boa alternativa o que você acha que confere maior segurança jurídica esse calante eu acho que a data seria a data realmente do pedido porque imagina se o anel demorasse muito a avaliar então a dívida ia aumentar é um estímulo para ele ficar inadimplente então acho que seria um outro marco também agora a da publicação da lei eu acho que não é correta porque outros casos vão vir e as dívidas vão ser para o futuro então é nessa linha procurador uma observação só para a avaliação da diretoria talvez usar o marco da publicação da lei seja de fato bom e não ruim porque se a gente entender que eu posso repactuar a dívida existente em qualquer marco portanto daqui a 3 anos eu posso repactuar uma dívida retroagindo a qualquer data não patrícia tem que observar o ano que ela entrou no PND então mas eu tenho hoje empresas da Eletrobras que estão no PND há 15 anos então se eu interpretar que é a dívida acumulada daqui a 2 anos eu vou retroagir a data daqui a 15 anos para trás então isso não vai fazer sentido então talvez seja a dívida acumulada no momento que a lei existiu porque aí ela não acumula nova dívida e essa interpretação é razoável a interpretação contrária de fato vai dar uma mensagem de que o bom agora é não pagar Itaipu porque aí eu consigo repactuar com o dólar de 15 anos para trás não faz nenhum sentido de fato é uma interpretação da lei existente que não é razoável então talvez seja melhor de fato usar a data de edição da lei uma questão de ordem aqui que eu queria que vocês avaliasse aí porque de fato eu não como eu não estou alinhado com esse encaminhamento é mais com vocês vocês não estão achando que está assim muito improvisada essas alternativas talvez não fosse melhor suspender a reunião suspender a reunião no que diz respeito a esse item e retomaremos numa data a combinar aí com a brevidade que for possível dada a urgência do assunto com uma questão mais bem bem vamos dizer assim bem alinhada não sei eu sinto que vocês assim estamos tentando construir aqui dada a complexidade do assunto uma solução mas é um assunto extremamente complexo um assunto com grande repercussão um assunto que pode ter um conjunto de digamos assim de questionamentos importantes vocês sabem disso então não sei pode parecer que fica mais seguro caminhar na situação estou aqui oferecendo uma alternativa para vocês proposta alternativa sua eu não vou não vou inovar em nada da minha posição não estou só dizendo porque vocês estão tentando construir uma solução que tenha convergência entre vocês mas realmente a cada momento surge uma dúvida eu fico preocupado com o sinal temos parecendo uma solução assim meio improvisada eu queria fazer uma proposta alternativa considerando o recesso de carnaval a ausência de dois diretores na sexta-feira se a gente já pudesse pactuar o dia da reunião a gente suspenderia essa sessão agora e como amanhã vai ser um dia complicado tem semestre a tarde retomaria essa deliberação na quinta-feira às onze horas ou às quatorze horas onze então retomar os senhores acatarem na quinta você vai para Belo Monte ou então a gente pode deliberar amanhã às onze horas tem a reunião da CC então meio dia meio dia e trinta acho que meio dia e trinta fica de bom tamanho e amanhã de manhã junto com a procuradoria e a assessoria da diretoria e quando eu falo diretoria não é minha assessoria de todos os diretores envolvidos a gente consegue estabelecer um texto robusto até meio de trinta eu proponho uma diferença pequena porque eu tenho um compromisso que eu já assumi que eu não consigo mudar nessa altura às treze horas está ótimo de minha parte eu posso qualquer dia que vocês quiserem eu não tenho impedimento nenhum mas amanhã às treze horas é uma alternativa une a convergência de todos 13 horas amanhã 13 horas 13 o almoço está sacrificado amanhã 13 horas você viaja a que horas? você viaja às 14? pode ser qualquer outro horário mas só olha mais cedo após as 10 horas é que eu preciso ficar até 10 horas a gente faz um esforço cedo e consegue construir após 10 horas para mim qualquer horário quer marcar as 10? não aí pô jurosa você vai viajar à tarde todos os diretores podem quinta podem sexta você não pode quarta tarde esse é um assunto polêmico não era bom era bom percepção importante eu acho que assim o que diante da da conversa aqui o horário que todos podem é amanhã às 10 horas amanhã nós temos uma reunião técnica às 10 e meia nesse horário da reunião técnica 11 horas qual o problema? 11 horas 10 e meia qual o horário? quando tem uma reunião técnica às 10 e meia nós temos uma reunião técnica porque a 10 você não pode? às 10 11 nós temos uma reunião já agendada importante porque é uma reunião que tá não vamos fazer a 10 eu vou dar um jeito de puxar essa outra reunião que é uma reunião que eu fiz um encaixe o agente veio de fora para conversar comigo então aí eu não falo para o cara ir embora ele já veio eu tô colocando também que a gente tem que pensar não é assim eu acho que o grande mérito que nós discutimos hoje essa reunião vai ser muito rápida que é apenas para trazer o texto consolidado com a procuradoria e com a assessoria dos diretores então acredito eu que não vai haver mais discussão de mérito e é só a leitura do dispositivo dirimindo aqui essa nossa discussão com o que traz mais conforto jurídico de minha parte tá ok porque aí eu atraso meia hora a reunião com a gente meia hora 40 minutos não tem problema tá aí amanhã o procurador 8 horas e a equipe aqui para a gente vir e ver esse assunto todos podem concordar então com as 10 horas ok qual sem querer porque eu vou fazer uma coisa que ele fez também eu vou fazer um ajuste no 10 e 30 até para eu passar porque 10 e 30 11 horas nós temos uma reunião importante e eu tenho uma 11 e meia igualmente importante eu imagino com dificuldade por isso que eu posso 13 horas eu posso qualquer hora eu posso exceto essa janela a reunião na realidade vai ser só ler esse item G não se você achar que 10 horas 10 e 30 11 horas 10 e 30 é 11 horas mais meia hora não na minha parte não tem problema 10, 10 e meia eu mantenho de um jeito eu arrumo 10 e meia porque eu tenho uma reunião mais de 10 mas eu vou tentar para 9 e 30 aí 9 e 30 às 10 e 30 eu peço o Tiago que indique um assessor para acompanhar essa deliberação o diretor Romil então depois pode pode combinar dinâmico mas então com a a reunião o secretário vê se podemos fazer assim ela vai ser suspensa para retomar apenas com a fechamento do do voto do diretor relator para para enfim para ser decidido pela colegiada nós ainda não decidimos e é só com relação a esse item porque eu estou propondo nós temos um item da pauta eu estou propondo deliberar esse outro item ainda suspender tão logo a gente delibera o outro item a reunião fica em aberto a reunião não é isso suspensa com esse item ainda então em suspensa para retomar amanhã às dez e trinta da manhã só com esse item na fase que está discutir apenas prolatar o resultado da decisão não na verdade é retomar você vai reformular o seu voto vai recolher não temos que concordar com o que vai vir não é isso não é só ler não não mas formalmente é aqui que nós temos que submeter o seu proposta de voto vai ser votado seu voto vai ser votado e vai ser aí sim proclamado o resultado portanto eu acho que meia hora de fato fica dessa forma mas vamos então suspender esse item para retomar como combinamos e o próximo item